E aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês, estou aqui para o próximo vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para você saber como fazer um menu pausa no Blender. Vamos nessa. Primeiramente eu vou pedir para você excluir tudo isso aqui e vou criar aqui um chão para o nosso personagem. Vou adicionar um cubo para simular o nosso personagem e vamos lá. Adicionei, adiciono a lâmpada também e vou colocar no modo textura. Vou adicionar uma cor para o nosso material cubo. Eu vou pintá-lo de azul. E agora eu vou colocar a física do nosso personagem. E se eu tenho um vídeo separado ensinando a fazer isso, está aí no canal, é só ir conferir. E agora eu vou colocar a lógica dele, que eu também ensinei a fazer no meu canal. São os primeiros vídeos que eu fiz. Vamos lá. Adiciono a 4Kboard. E os movimentos básicos. As teclas, né. Agora estou em atuadores do tipo movimento. Vamos definir as velocidades. E as rotações. Agora é só ligar elas. Nossa. Não quer ligar. E agora é só ligar. Se você não está querendo ligar direto, eu vou criar 4 end aqui e vou ligar. Acho que agora vai. É isso aí. Agora que eu vou voltar para a nossa tela inicial. Vamos colocar aqui nessa linha aqui, que eu acabei mudando sem querer. Colocar nessa camada aqui, ó. E aí está pronto os nossos personagens com movimento e física. Agora vamos criar a lógica do menu pausa. Primeiro vamos dar o nome dessa cena aqui e o nome de jogo. Vamos querer vir aqui em Cine. Criar uma nova cena. Apertar 7 para a vista superior. Dar um shift A e disso na câmera. Colocar a câmera na posição ideal aí. Colocar o tipo ortográfico. Agora pode aumentar e diminuir a escala. Vou deixar a escala aqui. Já se tá bom. Aqui você vai colocar o nome pausa. O nome dessa cena. E agora vai ser o seguinte. A gente vai criar uma lógica aqui. Vamos colocar primeiro. Colocar uma câmera seguindo nosso personagem aqui. Tem um vídeo também ensinando a fazer isso no canal. Para em T.A. E agora eu vou dar um delay nele. Um atraso. E agora eu vou adicionar a lógica da câmera. Você vai escolher a técnica que você quer que você aperte. Para pausar o jogo. Eu vou escolher apertar P. E você vai seguir aqui agora os passos que eu vou seguir. Você coloca aqui em sim. E coloca add over and sim. Coloca a pausa. A cena da pausa que você quer adicionar. Aqui você coloca sim. Suspende sim. E coloca a cena jogo. O que vai fazer? Quando a gente apertar P. Ele vai suspender essa cena. Vai dar uma parada nela. E vai adicionar outra cena. Vamos ver aqui. A gente só coloca o nome aqui da cena. E aqui. Vou colocar um texto. Com nome pause. Três pontos. Se tá bom. Agora você vai ver se tá funcionando. Pausou. Só que ele não tá retornando ainda. Porque eu não coloquei a lógica de resumir. Eu vou fazê-lo agora. Vou botar dando uma aumentada nesse plano aqui. Vem aqui em pausa. E aperto. Coloca a lógica na câmera mesmo. Escolhe o botão que você quer aqui para resumir. Vou apertar a letra R. Para resumir. E agora aqui em atuador. Você vai adicionar. Um do tipo sim. E outro do tipo sim. Nesse sentido aqui. Você coloca. Remove sim. E vai remover a cena pausa. E na outra você coloca. Resume sim. E você coloca cena. Jogo. E vai ligar tudo só no. Tudo num só atuador. Nosso sensor. Que é o sensor. Teclado. Da letra R. Agora vamos ver se tá funcionando tudo direitinho. Olha só. Aperta o P. Aperta o R. Ele volta. Aperta o P. Para. Já não vai mais pra lugar nenhum. Tá pausado. Agora eu vou apertar o R. Ele volta novamente. Valeu galera. O vídeo de hoje foi isso mesmo. Só para vocês terem a noção. De como fazer uma pausa simples no Blender. Logo. Nos vídeos. Nos próximos vídeos. Eu posso ensinar a fazer a com. É. Tipo o menuzinho mesmo. Com o nome resumo. Sair. Restart. Etc. Muito obrigado por ter visto o vídeo. Se inscreva no canal. Visite o site. Vai estar na descrição aí. Valeu. Falou.